E hoje eu estou aqui na cidade de Gaspar, Santa Catarina, fazendo a cobertura do 33º Fesbra Air, um dos eventos mais importantes do calendário do aeromodelismo, tanto é que é o mais antigo do Brasil e também o maior encontro da América Latina. Eu vim aqui com o patrocínio da Audio Tech Hobby para mostrar para vocês um pouquinho de tudo o que aconteceu aqui. Então, vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro 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 A credoria e a força Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor Ser paciente, manso e imprudente Quero ver além das aparências teus filhos Com a medalha na guerra do gênero Campanitos, o sangue rodo, o laço Não nos faz o perigo fugir São irmãos, o canhão da morte Pois que a paz é nos céus do altar Se entreguem os malditos dos ares Nosso povo ousando, ousar Sofregando, cidade e simone Vamos nuvens e céus enfeitar Mas que vem desafiando É um bichinho de cavéria pronto Agora eu vou demais É um avião grande. Aproveite para ouvir o motor e o ruído da hélice. Trem em cima e travado. Essa é a nova geração. Nós vamos apresentar o equipamento que ele utiliza, o rádio Graupner, que é o que existe de mais moderno, transmissão para aeromodelo, com telemetria e tudo mais, tendo a possibilidade de você ter leitura de quanto tempo tem de carga, velocidades e outros detalhes em voo, altitude do avião e tudo mais. Vamos acompanhar o T-27 Tucano com as cores da esquadrilha da fumaça da Força Aérea Brasileira. Vamos lá, Mário. É uma bela figura em voo, o T-27. O CTBA ainda não encontrou o seu compressor. Se liga na precisão, hein? Meu Deus do céu. É uma meatera. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Brasil, o mundo é igual para a turbina que nós tínhamos no Radford. O Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 A gente vai dar uma ponta dela vermelha. A ponta dela vermelha. E essa galera então se disponibiliza a utilizar esse magnífico avião F-39 E aí está o visual e nós podemos acompanhar agora então Esse campeão, projeto dele e execução, campeão italiano, campeão também na modalidade chato Com vocês, Sebastian, Silvestre e Avante A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto